Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música Aqui Jô de Gilmar, também vereadora eleita de Vazedo Diplomada hoje no município de Vazedo Esposa do vice-prefeito eleito Gilmar Bom né, esse primeiro contato com a população vazedense De uma forma especial na diplomação aqui hoje Primeiramente quero agradecer a Deus Agradecer aquelas pessoas que acreditaram, que confiaram em mim Que me deram essa oportunidade para que hoje estivesse aqui recebendo esse diploma Foi suado, foi sofrido, mas graças a Deus deu tudo certo Quero pedir a Deus também sabedoria, discernimento Para que eu possa honrar o meu mandato Honrar com dedicação, com amor e principalmente com trabalho Sua bandeira no legislativo Você trabalha mais com área de saúde, educação, assistência social Qual a sua bandeira lá na Bíblia? Vai ser relacionada a tudo, de tudo um pouquinho A gente não pode especificar uma área somente Mas tem que fazer de tudo um pouco para agradar o povo Toda a população de Vazedo Obrigada, viu? A gente não pode fazer de tudo um pouco para agradar o povo A gente não pode fazer de tudo um pouco para agradar o povo A gente não pode fazer de tudo um pouco para agradar o povo